Salve rapaziada, a Jota trazendo mais um vídeo aqui de mod gráfico pra vocês, com aquela qualidade perfeita. Antes de vocês perguntarem, meu Deus, por que o Jota tá de personagem feminina, família? É porque eu tô testando aqui em algumas opas, algumas configurações aqui pra minha cidade. Pra quem não sabe, eu tô abrindo numa cidade chamada Viena Hollyplay. A cidade abre dia 7 de outubro, eu quero convidar vocês pra participar da minha cidade. Eu vou dizer alguns motivos pra vocês entrarem na minha cidade agora, tá? Então não pula o vídeo e assiste até o final. Mas antes disso, né, vamos falar primeiro do nosso mod gráfico maravilhoso. Pra quem não sabe, o mod gráfico tá aqui no horário de meio-dia, né? Eu tô aqui no barracão da cidade, só pra mostrar algumas configurações pra vocês aqui, né? Pra vocês verem como é que fica, algumas coisas e etc e tal. Olha só, rapaziada, a nossa configuração, os detalhes, tá? Do nosso veículo. Os detalhes aqui do personagem, como fica, tá ligado? E, mano, é um mod que você vai tá tendo aí total assistência, tá ligado? É muito fácil de tá fazendo a instalação dele. É um mod totalmente tranquilo, lembrando que é apenas Citizen e Rechade. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui agora, né, como ficaria de noite, né? Vou colocar aqui de noite pra vocês verem como é que ele fica. Olha só a noite. Ele não fica uma noite escura, tá? Ele não fica amarelado. Ele está aqui, né, amarelo porque a luz do Porsche nativo do próprio GTA é amarelo. Mas vocês podem ver como ele fica. Lembrando que o nosso carro tá ligado. É um carro que tem os LEDs ali também. E ele fica totalmente bonito, rapaziada. Olha, é uma noite clean, tá ligado? Eu vou botar aqui agora a tarde pra vocês verem, tá ligado? Como fica lindo de tarde, rapaziada. Olha só o pôr do sol como fica maravilhoso. Olha lá atrás o sol como fica, os detalhes. Eu vou sair do barracã aqui agora e mostrar pra vocês aqui como fica espetacular, tá? Isso aqui fica perfeito. Isso aqui é lindo demais. Lembrando que o nosso Citizen, né, e o nosso Rechade, ele vem agrupado. Como assim agrupado, Jota? Ao você baixar o pack de Citizen, você vai ter direito a usar o nosso preset de mod, né? Que seria o nosso preset realista. E você também vai ter direito a estar usando aí também o preset de PvP. Porque eu sei que tem muitos aqui que estão acompanhando que querem, né, ter uma qualidade um pouco mais bala pra trocar um tiro, etc e tal. Então, rapaziadinha, se liga só como esse mod tá lindo, tá maravilhoso, tá perfeito aqui pra vocês. Ó, sem nenhum detalhe, totalmente clean. Vou botar de dia novamente aqui pra vocês verem como é que fica, tá ligado? Perfeito, rapaziada. Olha só de dia, muito clean, tá ligado? Não é um mod gráfico que você vai ter problemas com cores estouradas. Você pode ver que as cores estão totalmente, né, tranquilas. Tá uma cor totalmente real aí, tá ligado? Ó o céu como fica, céu perfeito, cores totalmente maravilhosas. E eu vou falar pra vocês algumas coisas aqui, ó. Caso você tenha interesse, tá ligado, em comprar um pack de mods totalmente otimizado pra melhorar a sua qualidade e ficar perfeito, abra um ticket no nosso Discord e adquire o quanto antes porque tá em promoção, tá ligado? Era pra saber o valor totalmente acessível, abra um ticket lá no nosso Discord. Lembrando, família, falando aqui um pouco agora a questão da rapaziada que curte um PVP que tem problema em cidade, né, que fala, ah, Jota, eu tô cansado de entrar na cidade. É, eu rodo, né, a 50 de FPS, entro numa favela, dropa pra 20, 30, eu largo demais, né. Eu tenho problemas aí referentes, né, a tá limbando o veículo, não aguento mais. Tem solução? Tem solução, eu vou falar aqui agora pra vocês que tem solução sim, tá. Vou aqui em uma favela da nossa cidade, da Viena, e eu vou explicar pra vocês alguns detalhes e o que você pode tá fazendo pra melhorar. Vamos lá, rapaziada. O nosso mod, ele é totalmente leve e ele aqui, família, ele foi feito perfeitamente pra você que quer trocar um tiro também, lógico, né, pensando na sua qualidade do teu roleplay. Ó, podem ver ali em cima que eu tô exatamente. Eu vou abrir o nosso painel, lembrando que esse painel aqui, ele é só da cidade Viena, roleplay. Então caso você queira, tá, vou falar aqui agora, caso você queira jogar uma cidade totalmente leve, otimizada, sem problema de limbar, sem creche, sem nada, vem pra Viena, Viena abre dia 7 de outubro, e tem algumas organizações, algumas favelas disponíveis. Então caso você queira assumir alguma de arma, de munição, eu tenho também livre uma de cara, tenho também lavagem disponível, então vem aqui pra cidade que você não vai ter problema de lag nenhum. E eu vou mostrar aqui agora um sistema que eu tenho, que é apenas aqui na cidade, ó. Otimização de luz no máximo, tá ligado? Otimização de sombra no máximo, textura no máximo, e o distante de carregamento você vai colocar no 5. Rapaziada, eu tô com 70 de FPS dentro de uma favela. Lembrando que meu jogo tá tudo no muito alto, e olha só quando eu ativo, a diferença absurda que dá. Sobe mais ou menos 30 de FPS. Por quê? Porque esse mod, essas configurações aqui, tá ligado? Esse sistema foi desenvolvido apenas pra cidade de Viena. Esse painel, pra você não ter problema. Então se você tem problema pra jogar em cidade, que é totalmente, né, que cracha, que você tem problema de limbo, que você já tá cansado disso, vem pra Viena, tá ligado? Porque aqui você não vai ter passando por esses problemas aí. Porque além de você estar usando o pack, né, do Paella, só a cidade como fica, rapaziada. Ela demora de carregar, ela vai carregando de acordo com o que você vai andando, pra favorecer, né, o seu desenvolvimento, né? Pra você não ficar lagando, nem crachando, nem nada. Então se você estiver tendo problema onde você joga, tá ligado? Em relação, né, a desenvolvimento, que é questão de lag, de crash, de limbar. Mano, vem pra Viena que você não vai ter esse problema, eu garanto pra vocês. Assuma a sua facção com a sua tropa, tá ligado? Lembrando que é totalmente gratuito. Você consegue também aí, né, o VIP fac, tá ligado? E você também consegue aí também colocar a roupa da sua facção totalmente gratuita, fechou? E a última configuração que eu vou passar pra vocês aqui agora é o seguinte que eu tenho que falar isso pra vocês, família. Você não precisa ficar mudando aí o profile gama do seu jogo, tá? Deixa ele padrão que ele já fica perfeito, lembra, rapaziada? Olha só como tá isso aqui, maravilhoso. Só com FPS boost o jogo tá lindo, tá ligado? O jogo tá bonito, tá ligado? Ele tira algumas sombras, alguns detalhes, etc. Mas você fica com o jogo, né, otimizado, sem lag, sem problema nenhum. Então fechou, rapaziada? Deixa o likezão no vídeo aí, se inscreve, vem pra Viena, é a melhor cidade que tá tendo no momento.